Vou mostrar pra vocês aqui ó, um geralzão da minha mesa, do que eu já tenho customizado ou não. Aqui eu tenho o custom que eu já fiz, tudo do mesmo jeito ó. E aí vindo um pouco mais pra cá, o que a gente tem aqui? Meu Playstation 4 que já tá customizado e esse brancão do Playstation 5, por isso eu pensei nele. Então acho que vamos de Playstation 5. Desse lado aqui eu fiz pro YouTube, então eu tô pensando em colocar um quadro atrás, poderia customizar um quadro pra cá né. Você corta ó, ele fica só uma bordinha, obra aqui, passa aqui. Temos o nosso quadro em branco. Olha o que eu tenho aqui, é uma moldura, vou mostrar desse lado aqui também ó. E também tem vidro, tá vendo ó. Vou usar essa moldura aqui. Tá demorando muito pra eu pintar, o bico dessa daqui é mais fino, tem que ficar fazendo várias vezes. Olha o tanto de caneta preta, não tenho nenhuma de bico maior. Então o que a gente vai fazer? Posca comprada, agora vamos trabalhar. Ô louco, que caixa bonita. A sua dose de cuidado diário chegou manual. Eu tinha explicando como que funciona. Vou ver aqui, vou mostrar pra vocês. Olha que bonito isso. Eu uso produto pra queda de cabelo. Sim, não que eu tenha queda de cabelo. É que eu quero prevenir essa queda. Vai dizer que você também não tem essa preocupação de cair seu cabelinho. Pergunta também pros seus amigos, você não tem essa preocupação. Ou já sofre com isso aí. Bom, vamos abrir. Essa é a hora que eu mais tenho receio, sabe? Que é abrir essa capa aqui, porque a gente vai tirar ela pra gente poder customizar ela só com a capa. Acho que foi. E... Enchante. 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 Tchau, tchau. Agora é só a gente pegar, colocar as coisinhas aqui, vamos ver como é que ficou o nosso padre. Tchau, tchau.